Olá, meu nome é Ginaldo Gomes e eu sou o Lugluruski. Olá! Graças a todos! Vai! Um! Da! Baixou! Um! Já controlando o suda e controlando o suda. Já controlando o suda. Vou tentar. Já controlando o suda. Já controlando o suda. Já controlando o suda. Vou tentar me destapar. No 3. Um! Tá? E ó, controlando o suda oponente. Um! Controlei o suda. Um! Comenta vídeo. Um! Base! Ó! Minha galena no 3. Já controlando o suda. Tá? Já controlando o suda. Palete do suda. Minha galena na loja. Um! E a net para botar esta técnica. Um! Minha estapa. Minha estapa. E a drogói ó. Minha estapa. Controlei o galena oponente. Eta no 3. Pum! Pum! Controlei o 2. Eta. Kimura. E a net Kimura. E a bilibon. Pum! Controlei o espinal oponente. Chitiribaba. Pum! 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 Obrigado.